Bom dia ouvintes, Tenente Quatroque, Comandante de Policiamento Rodoviário Iturama, trazendo informações do acidente que está sendo atendido nesse momento na MGC 497, KM 226, Rodovia que liga Iturama a Campina Verde. Aqui tivemos envolvidos mais ou menos por volta das 7 da manhã, dia 10 de agosto, quinta-feira, um caminhão granelheiro com semente de braquiara, um motorista de Álvares Machado, Estado de São Paulo, e ele foi socorrido para o pronto-socorro de Iturama com lesões leves. E ele se envolveu no acidente com o caminhão baú vazio, o motorista do caminhão baú faleceu no local, tem 36 anos, um homem, é de Capelinha, Minas Gerais. Então os caminhões colidiram frontalmente no KM 226, a pista está interditada nesse momento nos dois sentidos, estamos trabalhando para fazer a liberação da rodovia. E ele se envolveu no KM 226, a pista está interditada nesse momento nos dois sentidos, estamos trabalhando para fazer a liberação da rodovia. E ele se envolveu no KM 226, a pista está interditada nesse momento nos dois sentidos, estamos trabalhando para fazer a liberação da rodovia.